Música Amigos do João Câmara, aqui quem fala é o vereador Amistrong Bezerra, reeleito vereador Na Câmara Municipal, a partir de 2017, nós pretendemos na área da agricultura Melhorar a vida do homem do campo, com o corte de terra mais ágil Chegando no momento certo, para que o homem do campo possa plantar e colher E com isso, trazer a sustentabilidade para a sua família Na área da saúde, nós pretendemos viabilizar projetos na Câmara Municipal Que ajude ao prefeito Maurício Caetano, para que ele possa implantar o Hospital Municipal da cidade de João Câmara Na educação, pretendemos que todas as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino Elas possam receber o seu fardamento, para que possa ir para a escola com mais dignidade Além de ter merenda de qualidade para as crianças do nosso município Na área da ação social, nós pretendemos melhorar a moradia Trazendo moradia digna para as pessoas que precisam da sua casa própria No dia 2 de outubro, você vota Amistrong Vereador Meu número é 25123 Prefeito Maurício 25, vice Olderlin Fina Amistrong Vereador Fina Amistrong Vereador